Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videoblogs pro canal e dessa vez eu sou aqui no Fashion Family junto com a Mila. Oi gente! E hoje nós estamos aqui pra fazer o desafio que a gente vai ter que copiar as skins dos outros. Eu achei tendência. Então vai ser assim, a gente vai copiar a mesma pessoa ou cada um escolhe uma pessoa pra copiar? Ah, é verdade, né? Vamos fazer então de cada um copia uma pessoa. Pode ser então, perfeito, gente. Isso. Ó, eu já escolhi a menina, eu vou copiar essa moça aqui, moça. Tá bom, eu vou copiar essa daqui. Não posso dar tão na cara, né gente? Ah não, eu sei que é você, pera. Ah, garoto! Eu vou copiar essa daqui. O tema é, eu sou um pet fofinho, muito assim. Gente, eu tô copiando a menina, mas eu não posso dar na cara que eu tô copiando ela, mas tudo bem. Eu não parei de pensar. Ai, a menina. Aqui, gente, beleza. Coloquei a mesma roupa que ela, eu acho. Aê, coloquei mesmo. Ai, ela tá pegando saia. Qual a saia que tu pegou, menina? Pera. Cara, e a menina? Ela tá pegando o que, gente? Ela pegou essa saia aqui, eu acho. E colocou uma cor rosa. Qual rosa? Acho que foi esse. Ai, não, eu peguei um rosa errado. Ai, meu Deus. Volta aqui, garoto. Eu vou te pegar, eu vou. Eu vou pegar você, eu vou. Meu Deus, foi esse rosa. Ela colocou algum sapato? Eu não sei. Ai, eu não parei de pensar. Que ódio. Ai, eu achei a menina aqui. Eu tinha perdido ela de vista, gente. Ai, a menina tá aqui. Ela colocou um sapato rosa. Ai, que fez? Tu colocou a menina? Volta aqui. Ai, menina! Ai, a menina colocou o cabelo de franja, mas eu não sei a cor do cabelo. Tá branco. Que ódio, gente. É muito difícil procurar a pessoa depois, gente. Ai, a menina, eu acho que a menina sabe que eu tô copiando. Ela tá tentando fingir de mim. Eu tô conseguindo... É, mesma coisa. O rosto que ela colocou. Mesma coisa aqui, gente. Que ódio. Tô passando mal. Nossa, eu já peguei a cor errada. Até ela pegou esse rosto e esse sapato. Miga, a menina... Ai, ela pegou esse daqui. Fugiu. Sumiu a menina. Pera, que rosto. Tem que ver de novo. Ah, tá. Esse rostinho mais assim. Tudo bem, então. Vou pegar esse rostinho. Ai, ela vai pegar o cabelo. Pera, eu vou seguir ela no cabelo primeiro. Caramba, cadê a menina? Nossa, que ódio. Ai, ela pegou o cabelo, gente. Miga, eu acho que a menina... A menina que eu tava copiando saiu do jogo. Sério? Aham. Mentira. Ah. Ai, mas tudo bem. Não tem problema. Uai, moça. Eu... Ai. Ah, não. Saiu não. Ela tá aqui. Quer ver? Ela tá aqui. Ai, a moça tá tirando cabelo. Para de tirar cabelo. Gente, a menina não tá aqui. Mas eu vou ter que copiar essa aqui, gente. Olha. Beleza. Aí eu vou pegar o mesmo cabelo que ela. Ela comentando no chat. This girl is a copcat. Ela tá... Ela colocou que eu tô copiando ela. Ai, meu Deus. Eu amo, meu Deus. Gente, eu amo, cara. Tá. Vai, menina. Qual foi o resto que ela pegou, mano? Eu não sei qual o resto que ela pegou. Tô copiando a menina. Gente, eu preciso achar o cabelo que ela colocou. Ai, mano. Vai ser esse resto aqui. Também. Não sei se eu não... Eu vou ter que pegar o sapato ainda e eu perdi a menina de vista. Que ódio, ó. Eu não sei... Gente, qual é o cabelo que a menina usou? Eu não sei. Pera, é um que tem as coisas na frente. Tem um coquezinho atrás. Deixa eu ver esse daqui. O sapato foi... Cara, e agora? Cadê a menina que eu tô copiando? Só mara que ela não tenha mudado nada. Será que é esse mesmo, gente? Pera. Menina. Ai, menina. Cadê a tua menina? Caraca, cadê a menina, cara? Que eu tava copiando. Essa daqui? Será que eu tô copiando? Gente, é agora? Ai, eu vou copiar essa, ó. Não, é essa. Saltinho assim. Ai, meu Deus, eu tô passando mal. A menina saiu. Miga, como que eu vou copiar? A menina saiu. O povo no chat falou, não para de copiar, eu. Não para não, meu amor. Não para, ô. Miga, não tem como eu copiar, porque a menina que eu tava copiando saiu. Eu acho que... Ah, não, essa... Ah, eu achei... Todas as meninas que eu tava copiando saiu? Sim, amiga. Eu tava... Eu... A primeira saiu, a Yad agora saiu também. Meu Deus do céu. Ai. A minha colocou o negócio na cabeça. Não sei o que ela colocou na cabeça. Que ódio. Ai, mulher, eu não sei o que ela colocou na cabeça. Menina. Gente, é agora? O que eu faço? Ah, mano. Nossa, que péssimo. Eu não sempre criei com a roupa igual. Foi por água baixa esse primeiro, essa primeira partida. Os dois seus saiu, a minha eu perdi de vista, copi tudo errado. Eu também, gente. A da menina que eu tava copiando, ela saiu bem na hora. Que ódio. Ai, gente. Mas pelo menos comprou uma nossa missão de irritar o povo. Porque elas começaram a colocar no chat de tipo... Isso mesmo. Ai, tá me copiando. Essa menina tá me copiando. Tô louco. Ai, ó. Eu tava tentando copiar essa menina aí, mas não deu certo. Vou dar uma estrela pra ela. Ai, gente. Que bonitinho de elefante. Não gostei, tá? Vou dar uma só. Nossa, ela arrasou, mas eu não gostei também. Porque quem tem que ter que ganhar sou eu. Exatamente. Agora é a menina. Ai, gente. Eu tentei copiar. Eu tava... Eu peguei só a roupa igual a dela. Porque é que eu tava tentando copiar. Tava com essa saia. E esse cabelo. Ai, ela saiu do... Do jogo. Palhaçada, viu, gente? Pois é, meus meninos. Palhaçada. Tudo bem. Acho que a minha não saiu, não. Eu nem sei quem que eu copiei. Se eu acho que fosse a Cherry. Foi essa Cherry que eu copiei. Hi, girls. These girls copying me. Olha essa menina falou que eu copiei. Ela copiei mesmo. Ai, eu coloquei... E daí, meu amor? Que ilícone. Eu coloquei umas flores. Gente, eu todinha. Ai, eu todinha. Meu Deus. Eu todinha. Eu coloquei um monte de flores. Era laço, mano. Eu coloquei um flores ao redor da cabeça inteira. Que diabo é isso, gente? Meu Deus, gente. A menina é um que é um lobisomem. Um urso, sei lá. Gente, eu adoro. Meu Deus. Ai, meu Deus. Tudo bem? Ah, essa daí você tá tentando copiar ou não? É. Não, é outra. Essa aí é uma doida aqui. Por acaso, se vestiu de coelho. Ela fechou, entendeu? Que na minha cabeça eu ia me vestir de coelho também. Ela me envejou. Agora sou eu. Eu amo. Eu não paro de dançar. Ai, olha a gatinha. Cinco estrelas pra minha amiga linda, maravilhosa. Um beijo. As flores na cabeça. Boa, menina. Ai, meu Deus. Ih, ah, vá. Faça-me o favor, né? Nosso objetivo é copiar os outros e ficar no pod na frente deles. Isso mesmo. É isso mesmo. Eu amo. Ai, ó, era essa menina. Não, não era essa aí que eu tava tentando copiar, não. Era outra. Ai, gente, a gente... Deu tudo errado essa primeira parte, mas na próxima a gente vai copiar igualzinho. Cada um vai copiar uma. Isso mesmo. Essa é a menina. Ah, essa daí foi o quê? De alce? Ah, então. Não tá entendendo. Não tô entendendo muito bem, cara. É. Acho que tudo bem. Ai, tá. Tomara que a gente tenha ficado no pod, né? Porque... Sim. É a gente, né? Então a gente tem que ficar no pod. Exatamente, galera. Aí vai, a gente não fica... Não, não fica assim, ó. Quer ver? Eu fiquei no lugar da menina. Gente, bem feito com a menina. Bem feito. Ah, mas essa elefantinha ficou bonitinha. Agora essa menina deve estar se mordendo. A Cherry, eu copiei a Cherry, ela ficou em último. Ah, toma, trouxe. Ai, Deus. Bem feito. Tudo bem, bora pra próxima partida. Bora. Gente, começou aqui. Já vamos focar em alguém já pra copiar. Bora, gente. Ó, eu vou escolher essa... Essa... Bora, gente. Se mexe. Vai. Ah, eu vou copiar essa menina daqui, ó. Pronto. Gente, e agora? Eu vou copiar quem? Aqui, eu vou copiar essa menina. Copiar essa menina. É a... Calma, calma, calma. Doze. Doze, a menina. Ai, moça, que cabelo é esse que você colocou, moça? Calma, moça. Ai, moça. Meu Deus, que cabelo é esse? Eu tô tentando distraçar pra menina não ver que eu tô copiando ela, gente. Ah, eu acho que é esse. Ai, mano, você colocou a cor marrom? Tudo bem, então vamos de marrom. Ai, meu Deus, que rosto que ela colocou? Menina, eu preciso ver seu rosto. Preciso ver seu rosto. Vai, se veste logo, mulher. Ah, mulher, eu quero ver seu rosto. Ah, eu acho que é esse? Ah, eu não sei. Não é esse, não. Ai, gente, que rosto que a menina colocou. Eu coloquei a blusa errada. Ai, gente. Amiga do céu, eu botei a blusa errada. Ai, cara. Besta. O quê? Eu tô copiando ela errada, eu não vi o rosto. Ah, tá. Basta. Tá o que eu chamo falando, basta. É a menina que eu tô copiando. Ai, moça, que roupa é essa? Olha, gente, olha esse cabelo aqui, bem serelepe. Cadê? Ah, moça, que roupa é essa? Tudo bem. Coloca aí o seu... Seu coisa na cabeça. Cadê, gente? Ai, cadê? Que cabelo é esse? Ah, tá. Ah, tipo, gente, eu tô com uma boina. Tudo bem. Eu... Ah, não, ela vai trocar essa menina. Ok, gente. Quer ver? Ela vai reparar que eu tô... Que eu tô copiando ela lá, ó. O que é isso? É, garota. Vai, menina, pode. Ah, ela colocou isso pra boina. Tudo bem, então eu coloco isso daqui também. Tá. Vai, tô seguindo a menina, gente. Vai dar tudo certo. Agora vai dar. Ai, agora a moça tirou o cocôzinho da cabeça. Oh, meu Deus. O que ela tá colocando? Decida-se, moça. Ah, vou colocar esse aqui, então, gente. Já que ela colocou este. Ai, ela viu. Ela viu. Eba, o que é que ela vai colocar? Ah, marrom também. Tudo bem. Ai, menina, eu preciso pegar essa roupa que ela colocou. Ah! Gente, que saco. O que ela vai fazer agora? Gente, que roupa é essa? Eu não sei o que eu vou fazer. É, garota. Eu tô copiando a Jiusha, gente. Ah, mano, é uma roupa branca, mas... Um beijo, linda. Que te acho. Ela trocou o vestido. Ela trocou o vestido, gente. Então tá, né? Não, não é esse, não. Que face ela tá colocando? Gente, que face que ela tá colocando? Gente, que roupa é essa que eu ia colocando? Aê, coloquei. Ah, menina. Será que ela notou, gente? Ai, essa daqui. Tudo bem. Tá, agora eu tenho que ver. Ah, ela tá bem aqui. Ótimo. Acho que a cara tá diferente, menina. Fica parada pra ver essa cara. Fica parada, fica parada, fica parada. Eu tô copiando. Eu nem sei se tá a mesma cara, mas tudo bem. Ai, meu Deus. A cara tá diferente. Ai, meu Deus. Ela pegou uma sayona. Tadinha, gente. A menina não sabe nem o que tá acontecendo, mas eu tô seguindo ela. Tira o a sayona. Quer ver que ela vai mandar alguma coisa no chat? Vai, moça. Coloca essa saia que eu ainda preciso trocar. Vai, garota. Eu quero só ver. Tudo bem. Oh my God, youtuber. Oh my God, youtuber. Oh my God, youtuber. Não, porque não, né, garota? Vai, mulher. Treba logo o seu look aí, que eu quero abalar. A cara. Acho que ela vai mudar a cara, hein? Bora, mulher. Ela deve ter tudo se esconder de mim. Tadinha, gente. Tadinha. Obrigado por me copiar. Obrigado por me copiar. Meu Deus. Acho que é a outra. Ah, eu não gostei, gente. A intenção era pra pessoa ficar brava, não. É, então. Ai, cadê que eu tava... Ai, tá bem aqui. Fica aqui, mulher. Gente, a menina vai pegar o quê? Meu Deus, a mulher aqui tá parecendo uma noiva. Mulher, bota logo o chapéu, mulher. Ai, a carinha tá diferente, mas... Mano, que carinha é essa que ela pegou? Ai, nem dá tempo também. Três segundos. Gente, só tá a carinha diferente, tá? O resto tá tudo igual. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu não gostei. A menina não colocou nada na cabeça, mas tudo bem. Ah, e o tema é você gosta do meu chapéu, ela não colocou nada? Ah, então, né, gente. O dia é isso. Que péssimo, mas tudo bem. Vamos ver. Nossa intenção é ficar com mais estrelas que ela. Mas pronto, no final. Exatamente. E nós vamos conseguir, tá? Isso! Saludos a Mila Fan Player e Lari Gamer. Oxi. Quem é essa garota feca? Nossa, eu nem tô passando a minha roupa, tô combinando com o chão. Tá tudo bem. Ai, gente, socorro. Arrasei. Uá! É você, amiga? Sim. Ah, é? E essa foi que eu copiei. Miga, era você, eu não li o Nicky. Era eu, foi a primeira. Caraca, gente, eu não tinha lido o Nicky. Meu Deus. Que ódio, daí só uma estrela pra essa garota estranha que acabou de entrar. Ai, ó. É Mila. Ah! Ih, mofoca! Mofoca. Você copiei igualzinha, menina? Ou teve alguma coisa? Sim, amiga. Igualzinha. Que babado! Meu Deus. É, deitada no chão. Deitada no chão. Meu Deus, a minha mãe vai se andar passando. Ai, ó, por que ela? Foi as duas que a gente copiei em seguida. Ai, gente, babado! Meu Deus, eu achei tendência. Mas tudo bem, agora a gente vai esperar o resultado e ver se a gente ficou na frente delas. Que esse é o objetivo. Isso mesmo, galera. Não deu, vai ser o resultado. Jesus, não tava esperando agora, não. Eita, gente. Ah, primeiro eu, 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 eu. Ah, um beijo, meus lindos. E essa daí foi que eu copiei? Eu não tô entendendo. Miga, e você ficou? Cadê? Meu Deus. Eu copiei essa alma aí. Eu não tô acreditando, gente, que a Lari ficou em último. Palhaçada, mas tudo bem, tudo bem. Ah, gente, não vale. Ah, mas não vale, a gente tinha que ficar no pódio, entendeu? Verdade, hein? A Lari tinha que ficar com a gente, porque a gente copiou, então, obviamente. Não vou chorar, mas tudo bem. Mas, bom, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e atirar o sininho das notificações. E seguir a gente em todas as sociais. Uma só isso, até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.